E aí, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula vamos fazer alguns exercícios sobre energia mecânica. Acompanhe. Primeira questão. Uma pedra com massa M igual a 0,4 kg é lançada para cima com energia cinética EC igual a 400 J. Calcule a altura máxima atingida pela pedra. Para responder essa questão, nós vamos usar o Teorema da Conservação da Energia Mecânica. A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim. Em qualquer ponto, a energia mecânica se conserva. Então, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Então, quando ele foi lançado, a energia mecânica estava na forma de energia cinética e vale 400 J. Isso vai ser igual à energia mecânica no fim. quando ele atingir a altura máxima, ou seja, quando a velocidade é zero. Então, ele só tem energia potencial gravitacional, que é igual a M vezes G vezes H. Substituindo aqui nossos dados, 400 é igual à massa, que é 0,4, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes H. Então, 400 é igual a 0,4, vezes 10, vai dar 4, então 4, vezes H. Logo, H é igual a 400, dividido por 4. Dessa forma, a altura corresponde a 100 metros. Então, essa é a resposta da primeira questão. Vamos à segunda questão. Um garoto de 50 kg de massa sobe uma árvore de altura H, sabendo-se que a energia potencial do garoto no topo da árvore é de 2.500 J em relação ao solo, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura H da árvore. Essa questão envolve o conceito de energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é igual a M vezes G vezes H. Essa energia potencial gravitacional foi de 2.500 J, isso é igual a massa, 50 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o H, a altura H, que nós queremos saber. Dessa forma, 2.500 é igual a 50 vezes 10, que dá 500, vezes H. Isolando o H, vai ser igual a 2.500, dividido por 500. Simplificando aqui esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo, vai ficar 25 dividido por 5, logo, a altura corresponde a 5 metros. Está aqui a resposta da segunda questão. Vamos à terceira questão. Uma mola de constante elástica, K igual a 800 N por metro, tem energia potencial elástica de 1.600 J. Calcule a deformação sofrida pela mola. Então, essa questão aqui envolve o conceito de energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela é igual a K vezes X ao quadrado, dividido por 2. Essa energia potencial elástica foi dada, vale 1.600 J. Isso é igual a... O K, que é a constante elástica da mola, vale 800 N por metro, vezes X ao quadrado, dividido por 2. Podemos aqui dividir esse 800 por 2, então vai ficar 1.600 igual a 400 X ao quadrado. Logo, X ao quadrado é igual a 1.600, dividido por 400. Simplificando aqui esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo, aí nós temos 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Logo, X ao quadrado é igual a 4. Assim, X é igual a raiz quadrada de 4. Ou seja, X corresponde a 2 metros. Chegamos aí ao fim dos nossos exercícios. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva aí no canal. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!